Bom dia, queria cumprimentar aqui a Júlia, tudo bem Júlia? Tudo bem, queria cumprimentar aqui cada funcionário aqui do nosso posto, cada pessoa que trabalha aqui no seu dia a dia, cumprimentar os meus amigos ex-vereadores que sempre nos ajudam muito aqui no município, continuam trabalhando para a gente poder estar crescendo a Maniveua, o Sérgio Rato e o Augusto. Queria cumprimentar aqui os vereadores, o presidente da Câmara Rui Begou, o vereador Chiquinho, o vereador Zezinho, o vereador Pará, o vereador Anice, o vereador Fabrício, o vereador Douglas, o vereador Breno, Breno e a Anice, que tem votações expressivas aqui no bairro e sempre me pedem muito por aqui, são os que mais me demandam serviços aqui para o Guajará. O Breno quase todo dia me manda mensagem de alguma coisa daqui e sei que ainda temos muito, Breno, o que fazer aqui no bairro. Vamos assinar a ordem de serviço agora da 64, 65, 66, 67 e 69 aqui do Guajará 1. Vamos ter que fazer aquelas da 2 a 58, que são aquelas da emenda do Paulo Rocha e muito ainda tem o que fazer aqui. Mas sempre digo, Eliel, que uma coisa a gente tem de vantagem. Graças a Deus pode até faltar recurso, mas não nos falta vontade aqui de estar trabalhando, de estar resolvendo, de estar correndo atrás para poder ir reconstruindo esse município. A Daiane usou uma palavra certa. Na questão dos postos de saúde, o ex-vereador Robson também ali presente, na questão dos postos de saúde a palavra é reconstrução. A gente passa por muitos postos e vê que a gente fica até na dúvida qual escolher para começar a fazer. Porque, infelizmente, devido ao tempo, eles ficaram amecendo o tempo e também precisando de reparos. Muitos deles, reparos até estruturais. Esse daqui foi uma das questões que mais me chamou a atenção. Porque, Eliel, o prédio estava cedendo. E se a gente não entrasse rapidamente, a gente correria o risco disso tudo desabafo. E o que seria uma perda muito grande aqui para a população do Guajaraúna? Nós sabemos que todos precisam dessa unidade, precisam ser atendidos aqui. E é para cá que vocês recorrem quando precisam da sua consulta. E aí, fico feliz de pouco mais, acho que tem 30 dias que a gente assinou essa ordem de serviço. A gente está aqui entregando a nossa sétima unidade no nosso, vamos fazer ainda, sétimo mês de mandato. Dá uma média de uma por mês. Só que a Daiane vai ter que subir essa média, que ela tem que chegar até 10 este mês. A gente tem uma meta, que é reformar todos os postos de saúde até o final do nosso mandato. Eu digo sempre o seguinte, e aí o bebê às vezes me cobra isso. Nós temos que fazer um posto lá na pedreirinha. Sim, vamos correr atrás, vamos fazer o possível para fazer. Mas não adianta a gente fazer um sabendo que os existentes estão em situação muito ruim. Então, para a gente conseguir a nossa meta, que são todos os postos ao final do nosso mandato reformado, a gente tem que conseguir pelo menos 15 por ano. E aí, no segundo semestre, como é um semestre que a arrecadação, o FPM, geralmente cai, Então, nós nos programamos de fazer 10 no primeiro semestre e 5 no segundo semestre. Aliado a isso também, Eliel, nós estamos trabalhando para resolver um dos problemas que hoje a população mais reclama, que é a questão da falta de especialistas no município. Tomamos uma decisão no início do mandato, e aí é o que eu digo às vezes para todos os funcionários, que às vezes a gente toma decisões para poder resolver algumas coisas que não são caras, mas são necessárias. Lembro que, na primeira semana de mandato, eu me reuni com a Daiane e falei, Daiane, a forma como hoje é feita a consulta de especialistas não funciona. Hoje, o médico vai uma ou no máximo duas vezes no mês consultar, e fica muito caro para o município. Aí é lá, a gente vai fazer uma transição, vamos segurando, eu falei, não, vamos cortar todos. Ah, mas vai dar problema. Não vai dar problema, mas nós vamos cortar todos, vamos fazer o nosso chamamento, que já foi feito, e agora poder, através das duas policlínicas, uma deste lado da BR e uma do outro lado da BR, concentrar esses atendimentos especializados, através da informatização, que já estamos fazendo a licitação para a informatização de todas as unidades básicas de saúde do município com fibra ótica, a gente poder já sair com o paciente marcado daqui, já com o dia e o horário para ser atendido na policlínica. Ainda temos um caminho para chegar, lá temos, mas vejo que em seis meses de mandato a gente já avançou bastante. Enfrentamos um início extremamente difícil de uma pandemia, com várias cidades do país faltando tudo, faltando médico, faltando insumos, não tendo leitos. A gente teve problemas, teve, mas conseguimos passar por tudo isso de uma maneira menos traumática possível, fazendo até com que a Anamideu fosse reconhecida nacionalmente como uma das cidades que mais salvou vidas este ano. E vamos seguir trabalhando, porque entendemos que saúde é uma prioridade. Eu e a Alessandra, a gente se cobra muito isso, que a gente possa, ao final dos nossos quatro anos de mandato, poder olhar para trás, saber que a gente entregou um município melhor, que a gente cumpriu com o nosso dever, que a gente pode deixar a Anamideu a melhor para os nossos filhos, para os filhos de vocês, para as futuras gerações. E agora, para finalizar, eu queria fazer um pedido. E esse pedido é a equipe que fica aqui na unidade. É o mesmo pedido que eu faço em toda a unidade que eu entrego. Hoje o Daniel está vindo aqui, junto com a Câmara, com deputados, com outras pessoas, e estamos entregando a unidade. Entregando a unidade nas mãos de vocês. Nós vamos sair. Vocês vão continuar aqui no dia a dia. Quem vai ter o papel de cuidar, de preservar a unidade são vocês. Isso aqui é igual a nossa casa. Se a gente não cuidar direitinho, se a gente não tiver amor, se a gente não tiver carinho, rápido tudo se deteriora. E a palavra tem que ser amor, carinho, cuidado. Sei que muitos que estão aqui, passam mais tempo aqui, muitas vezes, do que na sua própria casa. Sei que muitos que estão aqui, amam o que fazem, amam o seu emprego, amam trabalhar com o público. E lembrem sempre que tem tanta gente que daria tudo para estar aqui no lugar de vocês, para estar aqui trabalhando. A gente vive num país que, infelizmente, está quase batendo 15 milhões de pessoas desempregadas. E vocês não sabem a pressão que a gente, eu e os vereadores, sofremos todo dia por uma pessoa dizer que não tem nada em casa que precisa de um emprego. E aí, aqueles que têm esse emprego, valorizem ele, valorizem a unidade, valorizem o atendimento às pessoas. Porque, muitas vezes, a saúde, acima de ser uma questão médica, é uma situação de cuidado. Quantas vezes vocês já receberam uma pessoa aqui, que chegou nervosa, chegou aflita, e só que receber uma palavra de carinho, um atendimento especial, saiu alegre. E quantas vezes uma pessoa que não chegou aqui em situação grave, pelo fato de não receber este carinho, saiu pior. Então, a humanização é importantíssima. Cuidem bem dessa unidade, cuidem como se fosse sua casa. Tenham certeza de uma coisa, vocês têm à frente do município um gestor que é médico, um gestor que sabe as dificuldades que vocês enfrentam no trabalho de vocês. Porque sabem o quanto é difícil trabalhar com SUS, o quanto é difícil trabalhar com saúde nesse país. Mas, a primeira coisa que nós temos que ter é amor ao nosso trabalho, é cuidado com o nosso trabalho. E contem comigo para isso. Contem com a Daiane, contem com os vereadores, contem com a Carla, com a Samia, que sempre está presente nos postos. Aqui todo mundo é uma equipe. Nós somos um time. E se o nosso time estiver unido, eu tenho certeza absoluta que quem ganha é a população. Então, cuidem bem disso que nós estamos entregando hoje para cada um de vocês. Muito obrigado.